Fala galera, meu nome é Marcelo Barbosa, tô acabando meu treino aqui, vim fazer um apelo pra vocês, pros motoristas principalmente, que muitas vezes vem um ciclista e acha que é um vagabundo andando em cima do asfalto, gente, eu trabalho assim como todos os meus colegas ciclistas, eles trabalham, tenho carteira assinada, faço em média 400 km por semana como treinamento e trabalho o dia inteiro, faço meus treinos à noite, como vocês podem ver aí, e a gente anda no bordo da pista, do lado direito, simplesmente porque o acostamento não dá condição, a gente anda com uma bicicleta de pneu fino, uma speed, e por isso a gente não anda no acostamento, a gente não quer ser dono da rua, a gente simplesmente tem que andar ali, e os carros, os motoristas de caminhão parece que fazem questão de jogar por cima da gente, xingar, buzinar, então a gente é uma pessoa, é um apelo mesmo que eu faço, e é uma vida, hoje sou eu, amanhã pode ser o teu filho, amanhã pode ser o teu sobrinho, pode ser o teu irmão, e acredito que ninguém quer que uma pessoa acabe perdendo a vida por simplesmente maldade do motorista, que ele não pode perder 5 segundos pra diminuir a velocidade e desviar do ciclista, então por favor galera, quem puder compartilhar esse vídeo aí, agradeço muito, uma boa noite a todos.